E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área pra gente resolver mais uma questãozinha, né? Tá aqui do lado de... tímido, JJ tímido, no cantinho, pra gente poder resolver uma questãozinha de biologia do Enem 2019. Então, vem comigo. Olha, já digo pra vocês, gente, não, acessa lá o meu Instagram, bio.locão. A gente tá colocando várias coisas interessantes pra vocês, pra você mandar bem no Enem e outros vestibulares também. Então, utiliza essa rede social pro seu estudo, pro seu conhecimento, pessoal. Vamos pra questão, então? Não esquece, já dá aquele like, se inscreve no canal e depois compartilha com os amigos. Vamos embora, vamos embora, vem comigo. Essa questão é a questão 115 da prova azul, 128 da prova cinza, 111 da prova amarela e 117 da prova rosa. O que é que ela diz? Ela diz que o concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água. Areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita oriunda de fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados pelo uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso, graúdo, na fabricação de novo concreto. Obtendo o material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução de que? Então, olha, vamos ver o que a questão está falando. Ela está falando do concreto, construção civil, sem ver mais com algum tipo de impacto ambiental, né pessoal? Beleza? E olha lá, é formado o que? Cimento misturado a areia, beleza? E a brita, ok? E água, tranquilo? Show de bola. Areia é extraída de que? Leitos de rios, ok? Leitos de rios, tá? A brita, fragmentação de rochas. Então, olha, a gente está tirando uma areia de um rio, e claro, isso pode ser importante, né, para os seres que vivem naquele rio. E a fragmentação de rocha. Eu estou pegando uma rocha que está presente em algum lugar, presente em um morro, alguma coisa assim, e eu estou fragmentando ela, eu estou acabando com aquela rocha presente ali. E poderiam estar alguns seres vivos vivendo? Poderia, né? Então, isso causa impacto ambiental? Claro que causa, porque o texto aqui também já está falando isso, né? Causa impactos ambientais. Beleza? Então, olha, ele teve uma outra proposta de que? Usar o concreto reciclado, moído, em substituição ao particulado. Então, quando você acaba quebrando, né, essa rocha, essa brita toda, né, ela, enfim, é um material mais particulado, ok? Então, você acaba, né, tirando isso e colocando um concreto moído que foi reciclado no mesmo processo e acaba tendo aí, né, a mesma propriedade do material anterior. Ou seja, você não perde qualidade nisso, ok? Tranquilo, ele quer saber o benefício ambiental. Vamos entender um pouco mais sobre isso, pessoal? Porque muita gente acaba... Eu poderia até falar, por exemplo, a resposta para vocês e tudo mais, mas, enfim, eu acho que é interessante a gente saber sobre o processo como um todo. Olha só. A pedra brita, o que é isso, pessoal? É um agregado resultante da fragmentação mecânica de rochas, como basalto, granito, guinás, calcário. Então, a gente pode pegar qualquer tipo dessas rochas e acabar fragmentando-as, ok? Para produzir a pedra brita. A pedra natural que dá o agregado de pedra brita é retirada de jazidas ou minas através de decapagem no terreno e desmonte dessas rochas. Então, eu vou estar acabando com essa rocha, pessoal. Estou extraindo esse recurso mineral. A decapagem consiste em limpar as bancadas dos terrenos, retirando a camada do solo e argila que estão sobre as pedras. Já o desmonte é conhecido pelas explosões com dinamites, né? Então, nas minas ocorre isso, as explosões com dinamites. Eu vou explodir tudo isso e vou tirar essas pedras ali oriundas dessa explosão. São colocadas em locais estratégicos na rocha para realizar a fratura e o desmonte da rocha em pedaços menores. Show de bola! A pedra que é reciclada possui características físicas e granulações da pedra brita natural. A pedra brita é aquilo que você está vendo ali, aquele desenho, aquela imagem que você está vendo ali embaixo, ok? Porém, a sua composição pode ter cimento, mas não em purezas, como madeira, aço, plásticos, né? Então, ela custa... Olha só que interessante, né? A pedra brita reciclada custa menos do que a pedra brita natural, ou seja, é importante reciclar? Sim, porque economicamente é viável, né? Então, é mais barato e também, além disso, causa o quê? Menor impacto ambiental, ok, pessoal? Então, a reciclagem da pedra brita é muito importante também para o meio ambiente, tá? Porque evita nova extração das jazidas minerais, não é isso, pessoal? Então, poxa, eu acabo reciclando esse material aqui, importante, e nessa reciclagem eu tenho uma vantagem econômica e uma vantagem ambiental também. Vamos lá, o que a questão quer? Quer saber o benefício ambiental dessa proposta do material reciclado? Agora, você já sabe, olha a letra A aqui, ó, extração da pedra brita. Qual o benefício? Você para de ficar extraindo, pessoal, né? Você não extrai, você está reciclando esse material que já foi extraído alguma vez. Você não está extraindo de novo essa pedra brita, ok? A extração de areia podia levar a uma confusão, né, pessoal? Mas ele está falando aqui, ó, tentativa de VVT é a utilização do concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso. Particulado rochoso é a pedra brita, ok? Então, não é extração de areia, não é consumo de água, não é consumo de concreto, fabricação de cimento, é extração da brita. Ele está falando desse material particulado, que é a pedra brita. Tá bom, pessoal? Por isso a resposta é letra A, de amor, né, pessoal? É isso aí, galera. Então, se você gostou, dá aquele like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para que eu traga aí sempre novidade em relação a isso, beleza? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!